E hoje no Jornal Nacional, oi todo mundo, hoje eu estou aqui com quem? Ai, acabei de te chutar! E pra quem não me acompanha nas redes sociais, não sabe, eu vim pra Porto Alegre para o encontrinho com as leitoras na loja da Chica Bolacha e eu estou aqui na casinha da Debbie e o Kiki está lá dormindo atrás já Vai ter vlog, vai ter vlog, mostrando todo o fim de semana e os dias que eu vim pra cá E hoje a gente vai gravar uma tag chamada Entrevistando a Amiga Blogueira Tu ainda não falou nada praticamente Oi todo mundo! Eu só estava concordando com o que eu já estava falando, porque o canal é dela No meu canal eu falo bastante É, ela fala bastante, vou deixar o link do canal da Debbie caso você ainda não conheça aqui no box de informação, lá vai ter o vídeo dela me entrevistando Então se vocês quiserem saber as minhas respostas pra essa tag, acessa lá, vai estar tudo lá E vai ter que desbloquear aqui, minha digital gente, o negócio é chique Ai meu Deus, pra onde foi? Ai Jesus, não estava aberto o negócio da... Então vamos começar, são 10 perguntinhas e pergunta número 1 E a gente não viu as perguntas ainda, pelo menos eu não ouvi, tu viu? Não E eu assisti a sua tag já tem muito tempo, então eu não lembro muito Enfim, pergunta número 1 Você é blogueira por hobby ou por profissão? Não, eu sou blogueira por profissão, que hoje em dia eu me sustento com blog, mais com youtube do que com blog Mas só que... Eu considero, não sei se tu considera, mas eu considero tudo uma coisa só, porque eu faço os vídeos no youtube pro blog Pro blog, pra fazer um post, né? Tem um post complementar, é Exatamente Então sim Pergunta número 2 O que você mais gosta e o que menos gosta no seu trabalho? Ai, o que eu mais gosto com certeza é o carinho, né? Ai, é tão bom receber o carinho, todo mundo comentando e falando O que eu menos gosto O que eu menos gosto Agora eu não tenho mais, mas antes eu recebia muito xingamento, muito comentário Muita crítica destrutiva É, era ruim E nem a crítica, né? Na verdade a pessoa só tá te ofendendo É, eu tô me acho E falar mal de ti, assim Mas nunca mais aconteceu, graças a Deus Que bom Mas então... Sorte tu Mas eu não sei, eu acho que talvez É... Por causa que o leitor, ele tem muita intimidade contigo Então ele acha que pode te obrigar a fazer alguma coisa Por que que tu não fez isso? Por que que tu não fez aquilo? Às vezes se incomoda, mas o resto não Mas eu acho que sempre tem mais benefícios do que malefícios É, também acho 3. O que mudou na sua vida pessoal depois do blog? Deu A Bebinha está meio malinha, maleixa, mal das pernas Essa parte vai cortar? Deu morrendo Eu vou estar aceleradinho, então vai ficar tossindo que nem um alto Pergunta número 3 O que mudou na sua vida depois do blog? Tudo Eu não lembro como é que a minha vida era antes do blog, gente Eu não sei o que eu fazia Eu não sei o que eu fazia Tipo, de tarde, assim, não tem nada pra fazer Hoje em dia não Eu dormia Dormia, é Eu assistia a sessão da tarde Porque não tinha TV a cabo na minha casa na época Não sei, gente A minha vida, ela é toda voltada pro blog Eu ando pensando no blog Eu tomo banho Bah, esse produto é bom Vou falar pras gurias Então é sempre assim A vida gira em torno do blog Lava o cabelo que tem que gravar um vídeo pro blog É, exatamente Tipo, eu vou gravar um vídeo Aí eu tento da preparação, né? Aí eu vou tomar banho Vou arrumar o cabelo Eu vou fazer a unha É o caso de hoje Mas é tudo blog Tudo blog Nossa, tudo E é câmera E é computador E é editor É impressionante como realmente a vida muda Tipo, tu sai e tu olha uma coisa Tu pensa no blog No blog Tu pensa em gravar um vlog pro blog É tudo Tudo pensando em vocês Oh, momento bofura Dê uma dica sobre o blog Que dá certo E que indica pra suas leitoras Como assim? A pessoa não entende O pergunte total Assim, dê uma dica Sobre Sua sobre o blog Que dê certo E que indica pra suas leituras Então acho que é uma coisa mais Tipo, focada No blog Que é criar um blog É isso? Na interpretação É, eu acho que é isso E é o que eu sempre falo Tem que ser muito criativo E fazer aquilo que é simples Aquilo que é difícil Uma coisa simples E que alguém E que tem que ser alguma coisa Que vai ajudar alguém Não vai fazer um vídeo Só por fazer, né Às vezes eu faço Só por fazer Pra deixar uma coisa Mais diferente Mas quando a tua leitora Vai lá e joga no Google Alguma dúvida Ou no YouTube Ela vai te achar Vai te achar Esse que é o intuito Do blog Do canal Então eu acho interessante Tu sempre fazer alguma coisa Pra ajudar alguém, né Sempre um Uma utilidade pública Utilidade pública Gostei 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 Pergunta número 5 Depois dos Plim Prins Tá Pergunta número 5 Você acha que ter um namorado É algo que traz visualização Para o blog? Traz muita visualização Não sei se para o blog Mas para o vídeo sim Se vocês forem ver os vídeos Que é com o namorado maquiando Namorado não sei o que Tag com o namorado E papo É o que mais tem O meu namorado invisível, gente Eu penso nele Ele aparece Só na minha imaginação Então geralmente Não dá muito certo Mas para quem tem um namorado E o namorado aceita gravar, né Dá bastante visualização no vídeo Daí no canal em si No blog em geral Eu não sei É que eu acho que se as pessoas Tiverem tipo Quase lá já é Força Tá saindo Tá saindo Tá saindo Mas eu acho que se a pessoa Tem os vídeos Como um anexo Para o blog Vai acabar Uma coisa vai levar a outra Ok Pergunta número 6 Qual blogueira te inspirou? Oh, gente A blogueira Não sei se me inspirou Mas que me incentivou Não que ela tenha falado Deve vai lá e grava Vai lá, Debbie Ela não sabe nem a minha existência Mas foi a Vicky Seridono Todo mundo pergunta, né Que a Vitória Seridono Vicky Seridono, né Do dia de Botain Não, é dia de Botain o blog, né É, dia de Botain E ela é maravilhosa Ela é repórter De beleza da Vogue Ela é incrível Eu acho que é isso Que mais te inspirou, né Porque tu quer Ah, é E eu faço jornalismo, né Então eu sempre quis Trabalhar com moda, beleza No jornalismo Ai, gente Ela é maravilhosa Eu vi que se tu é Vicky Seridono Se vi Te amo Linda Sete Você imagina o fim Do seu blog Não, pergunta agora Profitura Ai, meu Deus Você imagina o fim Do seu blog Não Pior que não Eu sempre Às vezes eu penso assim Bah, será que vale a pena Eu tô há quatro anos nisso E não vai pra frente, sabe Tá, vai pra frente Vai pra frente Mas não num ritmo tão grande É, tem meninas que começaram No começo desse ano Já tem mais de 100 mil inscritos Eu também posso por isso Por esse mesmo pensamento Então eu fico Bah, será que vale a pena Continuar ou não Mas eu não sei O que eu faria sem o blog Então Não consigo ver o fim dele Oito O que você não faria Por dinheiro nenhum No seu blog Dinheiro nenhum Ah, falar Mentir Mentir Eu nunca menti No meu blog Nem no meu canal Nada Eu acho que se alguém Se eu não gosto de um produto E alguém paga pra eu falar bem Eu não Não aceitaria De jeito nenhum Cara, já rolou dessas Foi assim Claro que não vou citar Nomes das empresas Uma empresa entrou em contato comigo E aí eles queriam Tipo, contratar um público E aí eu, ok Tipo, passei o Media Kit Tranquilo Quando Mas aí eles falaram assim Ah, mas eu quero que você faça assim Eu quero que tu faça Tipo, uma resenha Que tu faça Tipo, uma dica de amiga E no final tu indique Mas eu não quero que tu exponha Que isso foi um post pago Aí eu Me desculpa Eu não faço isso Isso ainda é crime É, é incrível Se vocês olharem todos os vídeos De qualquer blogueira No final tem ali Se é publicitorial Aparece Publicidade Sim Se você for olhar Ou publicidade É, a gente faz bastante Ela também marca E nos posts também Porque, gente Publicidade não sinalizada É crime É crime Então se a blogueira Já não faz isso Então a empresa ainda pediu Achei ainda mais absurdo É, eu não faria Algo que eu não concordasse Indicar um produto Que é ruim, sabe Que tu não gostar Jamais, jamais 9. Você cuida do seu blog sozinha? Sozinha, gente É muito triste, sabe É deprimente Porque sempre tem, né Mãe Ai, meu namorado Fotografa os looks Pra mim mesmo Não Comigo não é assim Comigo é um negócio É pá Eu, eu mesma Eu e o tripé Né, amigo Beijo, tripé Te amo Te adoro Tudo E pro meu coração Gente, triste Pra gravar Pra tirar foto A Gêmea ajudou muito hoje Porque se não Eu não tenho ninguém E de... De... Mas que é só um layout É tu que faz layout Não, foi um amigo meu que fez E... Tu tem uma colaboradora no blog? Não Então, tipo, a produção de conteúdo é toda tua Tudo eu, é Tudo eu Tudo em cima de mim Tudo eu Já tu entrou no negócio Você foi sem querer Não percebi, não Pausa Pausa no vídeo E dez e última pergunta Como você conheceu a outra? Ah Uma conheceu a outra aqui Eu... Ah, tu não responde Que tu me conheceu Porque tu vai me responder lá no... No outro Mas tu... Como tu me conheceu? Eu conheci a Gé No YouTube Ah, piadinha Ai, meu Deus Eu conhecia... Gente, eu não sei Eu acho Que foi num vídeo de... Mostrando as minhas paletas Porque, assim Quando eu comecei nessa coisa de YouTube Eu gostava muito de ver os vídeos Vídeos das paletas E da penteadeira Nossa, eu vi Eu jogava no Google E botava... Nossa, eu era vidrado E aí eu vi Essa... Eu acho que foi esse vídeo que eu vi da Gé Que ela tinha, meu Deus Um monte de paletas Era tudo morangão Lembra que tu comprava um monte de morangão? Eu comprava, mas depois Mas você tá achado Daí eu vi esse vídeo E depois desse vídeo Eu sou dessas Quando gosta, vê todos E aí eu fui catar todos os vídeos da Gé Todinhos, todinhos, todinhos E aí eu comecei a acompanhar ela Eu não sei como é que a gente começou a se falar Eu acho que se falar Eu também não sei Mas eu sei o dia que a gente se conheceu pela primeira vez Assim, tipo, pessoalmente Ah, eu também lembro Ah, que fofo isso dele Eu acho que eu seguia já no Twitter Talvez A gente tem conversado pelo Twitter Ah, o pior que é essa parte Como que a gente começou a se falar Isso não é Faz muito tempo A gente comprou Faz tempo Pior que faz tempo Faz tempo, né Acho que faz mais de dois anos É, não sei, não lembro Foi quando eu comprei meu... Tipo, a gente se conheceu No dia que eu comprei meu Ray-Bot Eu tenho meu Ray-Bot mais de dois anos É, é verdade Então a gente se conheceu pessoalmente Pessoalmente Então se falar mais ainda É Foi assim, gente Olha que bonitinho, né Oh, que bem Então, gente Essas foram as 10 perguntas da tag Entrevistando a amiga blogueira Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer a Debbie Caso vocês não conhecessem E foi um prazer ter ela aqui no meu canal Vai ter mais vídeos Não sei se esse vai antes Vai depois, não sei Mas a gente vai gravar bastante vídeo juntos Prometemos, né Prometemos A gente precisa postar vídeos também É Precisa gerar conteúdo E, ah, que uma menção Tipo, a Debbie me salvou Porque eu perdi meu cartão de memória E ela me emprestou Ela, ela, ela Gente Gente Sabe o que que é? Tipo, ela até falou Ah, pega a câmera Cartão de memória Eu sei o que Eu falei Ah, mas o cartão de memória Tá dentro da câmera Tipo, eu sempre deixo Ai Eu abri a câmera E não tava o cartão de memória Eu não faço ideia De onde possa estar Se não está dentro da câmera Já me... Tipo Eu acho que ela pode ser deixada No notebook Eu sempre faço isso É uma possibilidade Só que eu tinha certeza Que eu peguei Então só vou saber Quando eu chegar em casa Na segunda-feira Ó, meu Deus O suspense está no ar Depois eu conto pra vocês Me acompanha nas redes sociais Pra saber o fim dessa trama É isso, gente Se vocês gostaram Dê like Laque Laque Só por isso, gente Vocês tem que dar Um joinha aqui embaixo Um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Deixe seu comentário Compartilhe este vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Mande pra amiga blogueira E fale Olha essas duas São pior que a gente Transtornadas Não dá Transtornadzinhas Um super beijo Até a próxima Tchau